1, 2, 1, 2, 3 Vamos lá, vamos brincar, vamos lá, vamos brincar Chegou agora, vai descer, hein? Chegou nessa hora, chegou nessa hora Alô, bateria, alô, minha comissão Alô, meu casal de mestre, saio, porta da bandeira Minha comunidade, vamos lá, hein? Eu caio no samba, eu sou a hora Me convido pra samba Vambora, 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 vambora Eu caio no samba, eu sou a hora Me convido pra samba Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Vamos brincar, vamos brincar Eu caio no samba, eu sou a hora Me convido pra samba Parabéns, boy Eu caio no samba, eu sou a hora E a mente pôr-se pra salvar Agora sim, é o arame de encargo Salve minha comunidade A mulher Força Sarica, nesse dia de alegria As glórias de vida foram cidadão No mundo inteiro, postada, venida Aradita do seu coração Força Sarica, nesse dia de alegria As glórias de vida foram cidadão Tomando em frente, postada, venida Aradita do seu coração Novantar, salvar, curtir a vida, aproveitar Pega na mão, oi, que é o pajor Esqueci isso, vai levantar o mais Ei, moça bonita, vai andar de cheiro Aqui vão chegando, a procura de que tem Esse é o meu dinheiro O que é o meu dinheiro Como força Sarica, sem palavras Só é o fumo Salve o que eu tenho Olha, 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 olha O que é o meu dinheiro Sou uma corra e o meu dinheiro Afia Sarica, nesse dia de alegria Mas vai ser Sarica, não tem nada a ver Grande buscar Com dinheiro e fantasia O que é o meu dinheiro O que é o meu dinheiro Parabéns, a palavra de felicidade Mas vai ser Sarica, não tem nada a ver E antes de sucesso, o cinema é fantasia Tem em carrega, o rio bonito O sorriso afasta a solidão As faixinhas de beleza, o ordena em mazão Tem malícia de soldado Estrela rompera, estrelado de glória As ruas, humilde a alegria Só o sucesso dos antigos carnavais O teatro, a rotina se abreia O nome é adentro, de amor e ciclo As faixinhas de beleza, a rotina em mazãs Música O sorriso afasta a solidão Onde ainda pode ser o caixão portais Pode ser o caixão Vai, 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 vai Esse dia da alegria A história é vivida por um cidadão O santo inteiro Hoje da camisa A grande indivídua O meu irmão, uma roça A grande indivídua Que é o seu cara Ioi, uma roça Ioi, a vida O meu irmão, uma roça O meu irmão e a nosso man E o meu irmão O meu irmão Constravia Amém. 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 Amém.